Música Olá, a TV.jus traz os resultados das audiências de custódia realizadas na capital. O trabalho é realizado desde julho do ano passado em Mato Grosso. E advogadas grávidas ou que estão amamentando vão ter prioridade em audiências na primeira instância e sessões no Tribunal de Justiça. A TV.jus começa agora. Música Tribunal de Justiça aprova a resolução que garante a preferência de horário nas audiências para advogadas grávidas, lactantes ou com crianças de colo. Confira os detalhes com Sandra Rocha. Durante a gestação, a Aline trabalhou até o último mês. Quando estava prestes a ganhar a pequena maite, a advogada ficou aflita com o dia marcado da audiência. Eu tive uma audiência que foi designada no dia 16 de fevereiro. Ela estava prevista para o dia 19. Então eu fiquei com medo de estar em trabalho de parto quando eu tivesse e ter que renunciar do mandato do processo. Mas não aconteceu porque ela acabou não nascendo, de parte normal foi cesárea. Então aí deu tudo certo. A partir de agora, as advogadas grávidas, as que estão amamentando e com criança de colo, vão ter prioridade nas audiências de primeira instância e nas sessões do Tribunal de Justiça. Esta é mais uma conquista das mulheres. A decisão foi aprovada no pleno por unanimidade pelos desembargadores. O presidente do TJ, Paulo da Cunha, foi o relator da resolução proposta pela Ordem dos Advogados de Mato Grosso. A gente fica um tempo de resguardo, a gente depende dos outros, a criança depende da amamentação também. Então com certeza é uma grande conquista. Ainda durante a sessão do pleno, foi anunciada a mudança de dia e horário das sessões da 3ª Câmara Cível de Direito Público Coletivo, que passa a ser nas segundas-feiras, às duas da tarde, no Plenário 4. E Comitê Unificado de Priorização da Primeira Instância da Justiça Mato Grossense, busca sugestões que possam melhorar ainda mais a prestação de serviços ao cidadão. O comitê foi criado por meio de resolução do Conselho Nacional de Justiça. São os servidores e magistrados das 79 comarcas que vão apresentar sugestões de melhorias na primeira instância. O coordenador do comitê, desembargador Juvenal Pereira da Silva, ressalta que as sugestões vão ser encaminhadas ao presidente do Tribunal de Justiça, Paulo da Cunha. Ele fará, dentro do cronograma orçamentário e dentro das possibilidades financeiras do Tribunal, as implementações gradativamente. Isto porque nós temos um planejamento estratégico e temos que obedecer, fazendo as alterações de conformidade com a realidade do momento. Mais servidores nas comarcas é uma das sugestões. Mas logo, logo vai chegar gente nova nos fóruns, pois o concurso público com 168 vagas já foi realizado. Justamente para suprir a carência de recursos humanos no primeiro grau e também aqui no Tribunal de Justiça. E esse é um planejamento que já estava adotado e nós estamos desenvolvendo as ações para a sua implementação. Qualificar cada vez mais os servidores é uma das ações, assim como a redução da taxa de congestionamento dos processos. Baixar a taxa de congestionamento não quer dizer simplesmente diminuir os processos. é prestar uma tutela jurisdicional efetiva e de qualidade. Nós temos conseguido, através de ações implementadas pela nossa corrigedora, a desembargadora Maria Loutides, é um índice de baixa da taxa de congestionamento, vamos dizer, exemplar. E isso tem dado destaque ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e essa é a nossa função dentro do Poder Judiciário. O magistrado ainda ressalta que todas as ações são pensadas nos cidadãos que utilizam os serviços da Justiça Estadual. O papel do Poder Judiciário é garantia dos direitos ao cidadão e a visualização, que é o nosso cliente principal, são os juridicionados. Então, tem-se desenvolvido ações e métodos sempre visando alcançar o cidadão para que ele possa ter garantido os seus direitos. E veja a seguir os resultados positivos com a realização das audiências de custódia em Mato Grosso. É um instante só. Com o objetivo de evitar prisões ilegais ou desnecessárias, bem como aplicar outras medidas de punição, que não a cadeia, mais de 1.700 pessoas presas em flagrante participaram das audiências de custódia no Fórum de Cuiabá. As audiências na capital começaram em julho do ano passado e já apresentam resultados positivos. Para o Poder Judiciário e Governo Estadual, quem comete um crime deve ser punido conforme a lei. Mas muitas prisões podem ser convertidas em medidas alternativas sem que a pessoa vá parar atrás das grades. Vão desde o comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de aproximar-se de determinada pessoa, até o monitoramento eletrônico. De 24 de julho de 2015 a 13 de março de 2016, foram ouvidas pelo juiz 1.736 pessoas presas em flagrante em Cuiabá. Dessas, 378 foram encaminhadas para tratamento de dependência química, 311 para vagas de emprego ou qualificação profissional e 67 para tratamento de saúde. Neste período, o maior índice de prisão foi relacionado a roubo, seguido de furto, violência doméstica, uso ou porte de drogas e receptação. Todos são critérios analisados com razoabilidade e, acima de tudo, com observância da lei. Nós não estamos, o Estado brasileiro, o poder público, não está promovendo a liberdade de pessoas que não mereçam estar dentro da cadeia. Aqueles que merecem estar dentro da cadeia haverão de ficar e ali estão permanecendo. E aqueles casos que a lei assegura o direito de responder o processo de liberdade, com audiência de custódia, evidentemente, eles vão responder e as condições estabelecidas pelo Poder Judiciário, que se descumpridas, acarretam, dentre outras medidas, a própria decretação da prisão. Nelson é um dos presos encaminhados para audiência de custódia. Ele furtou dois quilos de carne do supermercado em que trabalhava, mas por ser a primeira vez que foi preso, o juiz não determinou que ele fosse para a cadeia pública. Eu ia preso com dois quilos de carne, eu ia cuidar uma cela com um homicídio, com um traficante, né? Entendi como. O preso em flagrante passa por vários procedimentos realizados por diversos profissionais especializados. Ele é submetido a um exame de corpo de delito para ver se houve algum tipo de violência policial. É submetido a um exame para ver se o mesmo é acometido de alguma doença, uma vez que muitos usuários têm tuberculose, ranceníase, etc. Em seguida, ele passa por um papiloscopista que vai analisar se o nome que ele está dando é verdadeiro ou não. De acordo com o levantamento realizado pela 11ª Vara Criminal do Fórum de Cuiabá, apenas 5% das pessoas que passam pelas audiências de custódia voltam a cometer algum tipo de crime. Ou seja, para cada 100 casos, 95 não voltam a cometer nenhum tipo de irregularidade. Esse índice de reingressos, apenas 5%, nós temos como um sucesso já pelo tempo que vem sendo e a quantidade de audiências realizadas. Só que ainda há necessidade de avaliarmos por mais tempo essa questão do índice de reingresso. No Mato Grosso nós temos 10.780 presos aproximadamente e mais de 60% desses presos são presos na condição de presos provisórios. E muitos desses presos, com audiência de custódia, eles acabam nem sendo ingressados, levados para o interior das unidades penais. Sendo aplicadas as chamadas alternativas penais, nós temos uma política de racionalização, de uma melhora na qualidade desse encarceramento, que vai refletir significativamente também na questão não só da economia, mas em se assegurar os direitos e garantias fundamentais como uma política internacional de direitos humanos que o Brasil se obriga a cumprir. Com os bons resultados obtidos em quase oito meses, as audiências de custódia podem ser implantadas no interior de Mato Grosso. Além dos pactos internacionais de direitos humanos, que tem força de norma aqui no Brasil, já existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que sejam realizadas audiências de custódia em todas as comarcas do Brasil. Então o projeto de expansão está em andamento e está muito bem conduzido pela desembargadora Maria Erotides. E a TV.jus fica por aqui. Um bom final de semana. A gente volta na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho